Eu sempre fiz de tudo pra te agradar, eu sempre tava em casa e você no bar Várias madrugadas te esperando, pra tomar um banho e a gente se amar E eu sempre vivi pra você, eu me entreguei a você Mas chegou ao ponto que não dá Graves JV Você não vai mudar, as suas consequências você pode carregar Eu tô solteiro, bebendo o dia inteiro Te falei, cê não acreditou, agora o poeta virou Eu tô solteiro, bebendo o dia inteiro Te falei, cê não acreditou Agora vai me dar valor Eu sempre fiz de tudo pra te agradar, eu sempre tava em casa e você no bar Várias madrugadas te esperando, pra tomar um banho e a gente se amar E eu sempre vivi pra você Eu me entreguei a você, mas chegou ao ponto que não dá Você não vai mudar, você não vai mudar Eu sempre fiz de tudo pra te agradar, você não acreditou Agora vai me dar valor Eu sempre fiz de tudo pra te agradar, você não vai mudar Eu sempre fiz de tudo pra te agradar, você não vai mudar